Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e olha aí ó nosso desafio dos 3.000% e já tá quase finalizando a pesquisa do Warp né vai faltar só mais 25 né não vai faltar só mais 15 né porque 25 acabou de chegar eu deixei ligado aqui as fabricações na verdade não deixei não porque isso aqui parou porque já tá cheio de Warp aqui né vamos liberar mais um slot de Warp dessa forma e já vou pegar mais 100 aqui comigo assim deixa comigo aqui esses Warp é aqui desligou porque eu tirei as fábricas daqui né é deixa eu pôr de volta aqui ó é uma fábrica aqui esta fábrica produz isto aqui e para ela produzir isto ela tem que puxar um daqui um daqui e um daqui e entrega aqui não é isso? não é daqui ó acho que eu desconectei aqui né é isso mesmo desconectei mas tá vindo daqui na verdade ó ah tá tá dividi errado aqui ó daqui para cá e daqui para olha que filha da mãe vou arrancar isso aqui ó acho que agora vai ae pronto falta só 10 para terminar a pesquisa é e aí na verdade vai puxar para cá né qual que é que tá errado aqui não é o cobre é o motor azul não tem aqui motor azul pronto beleza beleza agora sim então isso já deve estar fazendo com que traga automaticamente o cobre para cá vamos ver se funcionou minha ideia lá ó ah garoto hahaha temos cobre temos cobre eu já peguei umas turbinas que foram feitas ali temos mais esteiras mas já agora tem que ir lá e canibalizar o planeta né é para eu fazer mais deixa eu ver o que eu preciso aqui para fazer mais torres logística ah é verdade eu tenho que passar ali no planeta do titânio e tem que fazer mais extração de titânio porque parou não tem mais titânio eu tirei todo e aí volta a produzir processador e eu preciso aumentar a minha produção de processador aqui também é mas por enquanto como estava fazendo só da pesquisa e a pesquisa está parada vamos ver agora que a pesquisa parou eu preciso do que agora gigante gasoso seria top agora em dá para ativar agora gigante gasoso agora que está no automático aqui eu posso puxar o que mais deixa eu já liberar aqui ó para liberar a roxa para cá aqui e aqui opa energia pronto aí está precisando agora a fabricação do gigante gasoso é o que eu tenho lá por enquanto deve ser o suficiente a gente precisa deixar as produções atualizarem né deixa eu ver se eu consigo pegar mais um pouco aqui eu preciso de mais extratores beleza mais cinquentinha precisa de mais mais splitter é fábrica química não estou fazendo aqui mais isso aqui parou porque está faltando uma esteira aqui que puxava aço aqui ó daqui para cá pronto e para voltar a fabricar baterias eu preciso de cristal de silício que eu não estou trazendo para cá mas eu estou produzindo cristal de silício ele está ficando disponível tem aqui ó cristal de silício aqui ó dá para pegar do finalzinho aqui e puxar para lá é isso é isso mesmo para voltar a produzir baterias eu não fiz nenhuma produção devia ter aproveitado para colocar né a produção do no caso no caso é daqui para cá e daqui para cá ajustando ajustando lembrando que ainda não está seguro né a qualquer momento pode pingar uma 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 raiva lá e me zoar tudo aí pronto agora eu volto a fabricar tira isso aqui fora tira isso aqui fora tira isso aqui fora isso aqui pronto aí eu volto a fabricar baterias agora por enquanto só aqui em cima aqui ó tomar cuidado também ahn tá vamos lá agora fazer opa faltou energia aqui ó parou a pesquisa aí agora sim agora vamos dar um pulo lá no planeta do titânio para reestabelecer a produção e no caso é pera aí antes de lá de lá eu já vou direto para o outro ui caramba parou de burrifar aqui ó faltou pegar aqui mais umas turbinas e antenas e isso aqui e fábrica aqui ó tenho fábrica aqui eu acho pronto isso aqui eu acho que dá para brincar caramba eu devia ter colocado para carregar baterias aqui né o que eu preciso mesmo para fazer o cara da recarga tenho quase tudo vou jogar as tranqueiras aqui no baú pego isso aqui fora por enquanto não vai dar que eu vou precisar de processador né a não ser que eu pare a pesquisa roxa um pouco se eu der uma segurada na pesquisa roxa aqui começa a sobrar processador aí eu volto aqui de novo depois deixa eu ir lá ajustar a produção do titânio muita coisa muita coisa titânio é aqui ó vamos lá o bom é que agora dá para ir de um planeta para o outro com warp né rapidão chega ó e economiza energia beleza aí aqui nós vamos precisar extrair mais titânio tem algum perto desse outro aqui ó porque eu já aproveitaria essa fabricação aqui ah não é para colocar aqui não as antenas não 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 peraí 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 deixa eu jogar para cá aí senão eles vão pegar e vão usar vamos lá vamos meter mais uma extraçãozinha aqui aí agora eu tenho essa pesquisa qual seria a próxima? ruxar logo a verde para fazer a verde falta ainda isso aqui ó aqui ó o vidro azul que é vidro de titânio né aí depois dele o cristal do casimiro depois dele esse aqui depois dele o chip quântico e depois do chip quântico eu posso pesquisar a verde vou tentar ir nessa sequência acho que vai dar tudo certo apesar que eu parei de produzir a roxa né bom vamos fazer o seguinte eu vou ter que voltar lá eu pego os processadores faço umas recargas de bateria e deixo recarregando aí quando eu não estiver lá pelo menos eu vou ter processador para fazer as recargas senão também o negócio não evolui né se não ficar se não recarregar as baterias pronto já fiz toda a extração só construir as esteiras faltou uma antena aqui parou a pesquisa estranho vermelho e amarelo bem estranho ah tá não tem titânio não é estranho não é isso que eu vim aqui pronto agora sim voltamos a produção ao normal de titânio pelo menos por enquanto isso aqui vai dar conta vou pegar de volta aqui minhas turbinas isso aqui está aqui por quê está aqui para mim que vai me ajudar a construir o resto está de boa né ferro por enquanto está tranquilo tem mais um aqui que eu deixei aqui não sei por quê então vem para mim para me ajudar pegar as turbinas e voltar lá no planeta inicial fazer a recarga de baterias e depois ir lá no planeta da extração do cobre descobri o que tinha acontecido aqui que a pesquisa parou o baú estava bloqueado o baú da pesquisa aqui estava bloqueado agora está liberado vamos lá pegar os processadores e fazer este cabra aqui ó pelo menos os dois ele carrega a bateria rapidão ele carrega é por segundo né 10 segundos cada bateria onde é que está o processador está aqui me dê 100 processadores e aí falta isso aqui cadê parte química aqui ó isso aqui acho que agora dá para fazer ah contentor de partícula ok vidro azul beleza vou pegar 100 desse aqui eu consigo fazer 2 se eu pegar mais processadores mais aço eu consigo fazer mais 2 4 acho que é melhor né ficar 4 aqui carregando bateria sem parar e aí eu já ponho ele ali do lado da da fabricação de baterias aqui ó jogo as baterias já para cá para dentro o ideal era já dar um grau nelas mas por enquanto está de boa só pegar mais material pegar mais 100 desse aço tem ali né aqui ah Marcelo por que você não automatiza porque ainda está embaçado ainda mano não está vocês não perceberam ainda que não está não está não está legal ainda a coisa não está bom ainda tá eu melhorei bastante a situação mas ainda não está legal é vai precisar o cristal do crasmiro e aí falta o que agora faltou o aço está aqui aí mais 2 com isso aqui a gente consegue agora fabricar baterias aproveito já os borrifadores estão vindo dali deixar por aqui ó bom eu vou ter que fazer em linha reta né porque esses caras aqui é meio chato eles são grandes são são desengonçado aí ficam aqui na parte de logística fazer aqui ó 1 2 3 4 faltou fundação assim vai ficar no modo de carga copia copia cola cola e cola certo e vai puxar bateria para carregar aqui com isso aqui eu vou descarregar 200 mega né será que eu vou ter energia o suficiente descobrir cristal do casimiro pesquisado vamos ver hum é verdade a carga tem que ser separado né oh droga a descarga atravessa uma pela outra deixa eu inverter essa esteira aqui nossa é um negócio tão bestinha mas que realmente a gente acaba esquecendo não tem jeito aí aqui eu coloco um na frente de cada um aqui ó um aqui um aqui um aqui eu acho que não vai dar para usar 4 tá eu acho que vai falhar aqui 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 e aqui 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 e aqui certo vai atravessar todas as descarregadas vão entrar por aqui e as carregadas atravessa direto aí agora sim dois três quatro e não piscou estamos carregando carregando ah o consumo tá baixo ainda certo aí essas baterias aqui pode trazer pra cá pra cá e pra cá aqui assim ó peraí que eu já vou liberar a pesquisa roxa de novo é aqui vem um cabra desse acredito que é aqui né assim nosso bagulho veio lá do outro lado pra aí carregou e aqui é um splitter e baterias vem pra cá carregadas solto agora sim vou até pegar essas aqui pra mim já que eu tive que tirar aqui do meu bolso né aí beleza pronto agora estamos carregando baterias automaticamente ah diminui o rate de carga não tá carregando a cinquenta e quatro não mas tá bom quarenta tá ótimo muito bom agora sim vamos voltar lá no asteroide da extração porque lá agora a gente vai botar pra atorar no apesar que não tem muita energia lá disponível ainda né hum mas vamos lá vambora pronto chegamos já vamos começar pisando no chão aqui ó e aí já começa a construir a partir daqui já as turbinas ó e a energia aqui tá engolada disponibilizar energia pra essa bagaça toda deixa eu colocar aqui uns uns cabra aqui no caminho aqui pra eles me ajudar porque o negócio aqui tá feio ajuda aí gente aí pô bora vai tem mais pra pegar tem mais 100 aqui pra pegar tira daqui e põe pra cá uma aqui e outra aqui beleza tá aumentando a carga hein vou ligar a luz aqui mano eu odeio esse jogo à noite vocês não tem noção de como eu odeio esse jogo à noite agora é só esperar construir todas as turbinas que eu tenho disponíveis aqui que tem bastante ó já ficou amarela já saiu do laranja a minha demanda atual no planeta tá em 127 128 mas vai aumentando conforme eu vou produzindo mais eu acho né e a geração tá em 92 mas vai aumentar ainda essa demanda porque faltou dois dois escudo né o escudo ainda bem que ele fica carregado né depois que ele tá feito ele fica carregado a turbina eólica é é extremamente roubada no jogo é impressionante é claro nos planetas tem vento né tem atmosfera eu não lembro se isso é mod ou se é do jogo base acho que não acho que não é mod não inclusive tem uma conquista né de você colocar uma turbina eólica num num planeta que não tem atmosfera mas sabe como é que eu sei se o planeta tem atmosfera ou não geralmente ele fica com esse esse efeito aqui em volta aqui tá vendo tipo de uma atmosfera geralmente acho que é dessa maneira que você consegue identificar inclusive planetas que não tem atmosfera você não consegue utilizar aquela pesquisa da ionosfera essa pesquisa aqui ó bem lembrado essa aqui ó Planetary Ionosphere Utilization agora eu só não tô lembrando se é mod ou se não é tá mas eu acho que não é mod não acho que é do jogo base como eu falei tem até uma conquista né pra isso opa opa piscou azul ae povo ligou o disjuntor mas vai cair de novo já já bom total deu 142 megawatts de geração né e os escudos estão carregando novamente mas vai dar uma quedinha aqui de novo que eu preciso ligar os da ponta ainda a próxima vez que eu vier aqui eu já consigo suprir a demanda planetária do escudo pra evitar que a dark fog pose aqui acho que vai dar uma quedinha já agora não e consome 24 né tá lá 125 vai ficar faltando só uma merrequinha mas eu preciso ligar o outro lado até o outro polo agora fazer a ligação aqui ó ligar a luz na verdade tinha deixado uma bateria aqui né vai cair caiu amarelo tá no limitão ali ó no limitão mas na próxima vez que eu vier já vai ficar tudo ok então o que que a gente precisa fazer aqui agora fazer as demais extrações dava até pra botar umas baterias aqui pra descarregar sem problema pra ajudar 10 baterias quando eu voltar lá vai ter mais aqui ó pronto já pra ajudar ele não tá passando as baterias direto mas ele não passa a bateria direto ai que ótimo então era isso que tava acontecendo que a energia não tava batendo não não é possível bom agora já foi eu tenho 100k a mais aí de descarga é que que tá acontecendo aqui que não tá levando embora isso aqui vamos dar uma olhada é o i né aqui ó porque que não tá levando embora porque não tem warp Marcelo por isso que não tá levando embora zerou o warp pega esse warp daqui e põe aqui agora sim ó né a de lá eu não pus warp né eita agora temos que continuar as extrações eu vim pra trazer o warp aqui qualquer coisa eu volto com a mão cheia pra lá de novo lá ele é o que que faltou bom aqui eu só vim restaurar os escudos né pra diminuir a chance da dark fog descer aqui tem que esperar o escudo carregar e parou a pesquisa por algum motivo será que é petróleo ainda tem 80k aqui de cobre disponível então o que eu vou fazer eu já vou providenciar mais uma extração vai adiantar alguma coisa não vai adiantar porque tá boa a extração de cobre ferro eu tenho tenho o restante eu tenho tudo lá já disponível ferro titânio silício cristal do casimiro agora não vai adiantar muita coisa né e aí agora eu tenho que voltar lá no principal e começar a fazer as grandes fabricações acho que chegou a hora já né é 80 mil vai me dar 80 mil de ferro de cobre é um pra um já gastou as 50 baterias que eu coloquei aqui humm tá aqui era isso basicamente restabilizar a eletricidade e colocar o warp eu preciso fazer uma pedida de warp lá né automática pra não faltar aqui e ter sempre disponível pra levar embora porque esse aqui consegue ver as naves mas o de lá não consegue trazer porque não tem warp suficiente esqueci de pôr o warp lá automático então vamos lá aqui era só isso mesmo por enquanto vambora eu até poderia fazer uma pedida de do fire ice e do grating crystal o fire ice é muito mais importante porque eu consigo já converter direto ele em grafeno eu acho que seria o meu outro slot aqui ó fire ice onde é que ele tá no planeta é só extrair o fire ice não precisa converter tá bem aqui ó não tá tão longe é o que tem 93 mil e aí a gente e aí a gente burrifa ele lá aqui ó metei a extração inteira aqui uma esteira só pra lá putz o ideal era duas pelo menos né levar duas esteira e começar a fabricação de esteira 2 agora eu já posso torar a esteira 2 e talvez até a 3 é motor azul né na 3 vamos ver mas a 2 já tá garantida aí consegui a conquista do extrair fire ice eu poderia até extrair o cristal também porque eu vou precisar dele em breve só que eu tô usando um slot ali pra ferro eu podia desconsiderar aquele slot de ferro e já começar a levar cristal pra lá também né eu acho que é a melhor alternativa viu aproveitar que eu tenho bastante esteira fazer isso aqui ó daqui pra cá e daqui pra cá e daqui pra cá e aí esse aqui e daqui pra cá e esses dois aqui juntos também já leva as duas esteiras juntas assim mas já é bom trabalhar com recursos que dão bônus especiais nesse sistema aqui tem o que além disso deixa eu ver além disso nós temos ah tem fire ice no gigante gasoso dele hum tem kimber light e tem silício fractal mas só dele ter fire ice tá até um hate legal né esse fire ice aqui vai me ajudar bastante top vambora vamos levar esse aqui embora e levar também o cristal olha olha como os drones ajudam hehehe venham venham beleza aqui já era poxa o que que ainda tá soltando ainda o que aqui mano ainda tem carga ainda com isso eu entrego o fire ice certo agora vamos cancelar o ferro aqui por enquanto e a gente leva embora todo o cristal e o fire ice e aí depois o que sobrar a gente utiliza ou faz mais torres né porque agora eu tô levando material pra lá já pra deixar disponível pra fazer mais torres é deixa eu ver aqui ó racing crystal que a gente usa inclusive pra fazer a mineradora top né e ela vem depois da pesquisa verde cadê ela aqui ó photon spotlight mining ou mining né vai 600 pesquisa verde vai demorar um pouquinho ainda agora vamos atrás do cristal do casimiro e pra ajudar tá mais longe do que o se vier em linha reta é melhor não vai adiantar nada descer pra cá e vir pra cá vamos lá vamos buscar pronto demorou mas cheguei trazendo aqui o restante do material e pronto com isso estamos levando agora fire ice e grating crystal né que é uma receita alternativa aí pra fabricação do cristal do casimiro é dá até pra duvidar se essa receita realmente vale a pena tá pelo motivo de que são oito cristais né pra fazer um e demora quatro segundos enquanto o outro é um cristal de 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 titânio né mas a fabricação do cristal de titânio é meio chata né depois que você tem o cristal orgânico tivesse cristal orgânico aqui provavelmente seria melhor do que o o cristal o grating crystal né porque com o cristal orgânico a gente tem uma receita aqui ó é não tem uma extração direta de cristal orgânico né e aí o cristal orgânico entra já junto com o titânio e faz diretamente o cristal de titânio tá então enquanto não tem o cristal orgânico que é top é top 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 pra avançar no jogo né pode usar essa receita aqui que ela não onera tanto a sua fabricação de amarela né porque senão vai zoar sua fabricação de pesquisa amarela porque ele vai na na amarela ó tá vendo ele pesquisado ele feito direto vai direto na amarela junto com o diamante agora vamos voltar lá no asteroide principal que energia que estabilizou deve ter acabado é acabou acabou o arp aqui já tá pedindo né então vou fazer uma torre lá que vai disponibilizar o arp que acabou completamente ó e aqui vai encher os dois e a gente pode fazer a pedida direto de lá agora vamos voltar para o asteroide principal aqui tá entre aspas seguro né a chance aqui agora da dark fog pousar aqui é baixíssima baixíssima tá dela escolher algum desses pontos aqui para pousar ela pode até tentar chegar aqui para pousar mas aí na hora que ela chegar ela vai encontrar um lugar que não dá e aí ela volta e tem 400 mil de ferro aqui inclusive também que vai ajudar bastante porque eu de lá uma hora vai acabar né agora vamos voltar no asteroide principal bom voltei aqui pelo que eu tô vendo me parece que não é petróleo o problema da pesquisa porque petróleo tem e ele já tá praticamente todo sendo encaminhado para o mesmo lugar apesar de ter um pouquinho o que aconteceu aqui Qual que é o destino desse petróleo aqui tá ele passa por aqui esse aqui cadê a esteira daqui mano tá me trolando pô porra eu coloquei a outra aqui também né será que não construiu nenhuma esteira aqui construiu que filha de uma égua vamos ver o que que fez parar a pesquisa é esse aqui tá extraindo né tá tá extraindo um pouco de pedra ainda aqui não vamos utilizar aqui tá extraindo também ok 618 aqui tá cheio ó 9k de petróleo como é que tá a extração no mapa inteiro ainda tem 6 por segundo ainda 7 por segundo e petróleo no total vamos ver o que aconteceu aqui travou petróleo tá sendo gasto aqui para produção de plástico travou porque não tem onde pôr mais petróleo foi isso que aconteceu ainda bem que eu tenho hidrogênio suficiente ainda guardado né mas sem hidrogênio não tenho carvão por isso que parou a pesquisa ó não tem carvão aí o carvão que eu tenho tava vindo daqui né tá vendo acabou e esse carvão que tava vindo daqui eu peguei uma jazida inteira aqui de carvão que era aqui ó provavelmente zerou né zeradaça então essa aqui foi pro saco tira a torre e me devolve tudo isso aqui por gentileza pronto onde tem outra jazida de carvão para eu fritar no planeta tem mais ó tem uma de 112 mil aqui ó tem bastante ainda 317 pegar essa outra aqui agora pegar essa aqui vamos copiar onde tem uma aqui eu posso utilizar já tá no esquema essa aqui né não tá faltando esteira aqui ó essa aqui usar agora é aqui né é puxar aqui ó uma duas peraí que deu ruim aqui duas e três assim vixi maria o jogo até deu uma bugada aí são dois pra cada um deixa eu remover isso aqui do caminho a gente põe de volta um, dois sem energia aqui três quatro cinco e seis fritar mais uma né botar aqui a torrezinha para ela disponibilizar esse carvão a partir daqui ó ajuda aí a construir faz favor e energia a construir aqui esse aqui vai receber grafite supply e joga para cá os drones carga mínima cem porcento não pegou energia de lugar nenhum aqui aí pô esse aqui ficou sem energia também pronto agora é só puxar a esteira bimba bimba essa aqui eu vou levar lá por trás não essa aqui já é aqui já daqui pra cá e pra cá e essa aqui já pode vir por aqui direto assim e aí a outra vem lá por trás pra cá daqui pra cá e daqui pra cá e essa daqui pra cá pronto com isso retomamos a produção do carvão que tinha dado uma uma estagnada certo agora vamos disponibilizar esses warp aí né ah não peraí faltou ainda entregar aqui pô energia e uma entrega aqui pra cada um uma pra cá uma pra cá e uma pra cá certo? perfeito temos grafite novamente depois tem essa outra ainda aqui pra pegar né do lado então tem que ficar de olho que é meus últimos carvões nesse planeta aqui agora vamos disponibilizar o warp agora vai voltar a pesquisa ó parou completamente por quê? porque não tá chegando o warp aqui ó é... a gente pode ou nós podemos disponibilizar o warp o warp acho que acho que direto pra torre se a gente der uma entrada de warp nela acho que ela não precisa ter um slot disponível vamos testar aqui e aqui ó aqui e aqui assim só que de qualquer maneira eu preciso de uma torre só pra warp né é que essa aqui eu tô disponibilizando pra trazer o material eu vou precisar de mais uma torre não tem jeito então agora é hora de começar a organização vamos ver se vai dar certo aqui ó olha lá ó aí ó certinho ó tá vendo? não precisa de um slot específico pra warp ó você pode dar entrada de warp nas torres diretamente ó sem problema então quando você for fazer o seu sistema de torres se você deixar uma entradinha disponível pelo menos você consegue dar a entrada de warp sem precisar deixar disponível um dos slots mas é isso aqui é... não é tanto assim não vai fazer tanta diferença e acabou a chapa de ferro ai caramba peraí deixa eu ver como é que tá lá a situação se tem bastante ferro ainda tem 135 mil de ferro ainda tá vamos lá buscar a chapa de ferro então que não pode senão vai parar né vai parar tudo com isso eu voltei a trazer pra cá o que tinha parado mas... mais uma torre seria o ideal viu essa torre aqui tá fazendo o que? eu voltei a produzir ciência mas eu tenho alguns processadores na mão então se eu pegar um pouco de... deixa eu ver aqui ó um pouco disso e um pouco de aço e rapaz acabou tudo aço aqui e acabou a chapa de ferro né tem que ir lá buscar não tem jeito achei que ia conseguir fazer mas não adiantou ok vamos fazer o seguinte é... não vai ficar muito longo esse episódio eu vou disponibilizar o ferro pra cá e ai no próximo episódio a gente já começa organizando provavelmente com um timelapse é bem provável é bem provável a gente se vê lá, valeu! falou... l대방 e aí e aí e aí e aí ljak auto lako